No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18, está escrito Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã, o nosso encontro diário com Deus, a oração que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Mas antes, quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todos os dias. Que Deus abençoe você. Meu bom dia para todos os que estão também inscritos aqui no nosso canal. E você que não é um inscrito, aproveite agora antes da oração, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que têm buscado o Senhor Jesus, que têm buscado as bênçãos de Deus através aqui do nosso canal. E Deus estará abençoando a sua vida. Então, procure agora o botão aqui abaixo do vídeo, clique nele, se inscreva. Vamos então agora fazer a nossa oração da manhã. Vamos orar. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nós entramos na Tua santa e poderosa presença para realizarmos a oração da manhã. O nosso encontro diário que temos aqui realizado com o Senhor, meu Pai. Nós temos um dia pela frente e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse dia. venha abençoar essa pessoa que está agora se preparando para sair de casa. Ou essa que está ouvindo essa oração a caminho do seu trabalho. Essa pessoa que já chegou, já está trabalhando ou está aguardando. Enfim, eu peço a Tua bênção para aqueles que vão sair e para aqueles que vão ficar, meu Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha colocar as Tuas mãos para fazer com que esse dia seja um dia abençoado. Seja um dia onde tudo venha dar certo para essa pessoa. Venha fazer com que esse dia seja um dia de vitórias, um dia de milagres, um dia de bênçãos, como o Senhor promete na Tua Palavra. Abençoa esse que tem uma entrevista marcada para hoje. Faça tudo dar certo, meu Pai. E faça se a pessoa conseguiu seu emprego. Abençoa este que está levando os seus currículos, tem buscado até desesperadamente o emprego. Venha abrir as portas em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que tem uma consulta marcada com o médico. Irá levar os exames. Que tudo dê certo, meu Deus. Que tudo encaminhe para ela ficar boa. Para ela ficar restaurada, curada e forte. Venha trazer a paz para o coração dessa pessoa. Venha trazer a mansidão. Venha dar a sabedoria. Venha dar o entendimento. E não deixe essa pessoa cair em nenhuma tentação, em nenhuma armadilha do mal. Afasta hoje, meu Pai, todos aqueles que se aproximarem, que quiserem se aproximar dessa pessoa, com más intenções. Que eles sejam afastados pelo teu poder, no nome de Jesus. Abençoa essa pessoa dando uma direção. Porque às vezes a pessoa está tão cheia de problemas, que ela fica perdida. Ela não sabe o que fazer e nem por onde começar. Então, abençoa, meu Deus, para que essa pessoa tenha uma direção e saiba o que fazer. Liberta a família de todo o mal. Liberta os filhos. Abençoa o casamento. Traz de volta aquele que foi embora. Faça, meu Deus, as brigas pararem. Faça, meu Deus, haver entendimento. Venha abençoar essa pessoa que tem o seu negócio próprio. Essa pessoa que é um autônomo. Essa pessoa que depende das vendas para sobreviver. Abençoa, meu Deus. Ajuda em nome de Jesus. Eu apresento aqui também todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha visitar cada pessoa que deixou ontem pedidos de oração aqui nos comentários. Que estão deixando agora e que irão deixar durante o dia. Que cada pessoa, meu Deus, seja visitada e tenha o seu pedido de oração respondido. Porque na Tua palavra o Senhor disse, Senhor Jesus, pede-me e eu te darei. Então é o que nós estamos fazendo, meu Pai. Estamos pedindo ao Senhor a ajuda. Estamos pedindo ao Senhor a bênção. Estamos pedindo ao Senhor a resposta, o milagre, a bênção para essa pessoa e também para a família dela. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os inscritos aqui no canal também, aqueles que têm orado comigo diariamente. Abençoa essa pessoa que está pela primeira vez aqui no canal. que uma grande bênção, que um grande milagre aconteça ainda hoje na vida dela em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entregamos então esse dia que temos pela frente nas Tuas santas e poderosas mãos. e te agradecemos de todo o nosso coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a minha família nas Tuas mãos. Esteja comigo nesse dia em nome de Jesus. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse dia está nas mãos do Senhor Jesus e com certeza será uma bênção. Aproveite agora, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal que eu vou anotar e depois eu vou estar orando na igreja. No altar da casa de Deus eu oro por pessoa por pessoa que deixe o seu pedido de oração aqui no canal. Então, escreva. E você que ainda não se inscreveu no canal, então, clica agora aqui no botão abaixo do vídeo e se inscreva aqui no canal. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que estão na fé, que têm recebido as orações aqui, que têm sido abençoadas. Você não gasta absolutamente nada para se inscrever. É de graça. Você clica no botão abaixo do vídeo, se inscreve, pronto, está inscrito. Todos os dias eu vou estar orando por você. Acione também o sininho. O sininho é o que avisa quando colocamos uma oração aqui. Então, é importante você também acionar o sininho, todas as notificações. e também, você que quer agradecer, deixe o seu like, que é uma forma de você agradecer. Eu vou deixar aparecendo agora aqui no final do vídeo mais orações, orações abençoadas, são listas de orações que você pode clicar, pode ouvir agora, pode colocar nos seus favoritos, pode ouvir a hora que você achar melhor. Vão aparecer aqui agora. Deus abençoe, fique com Deus, tenha um bom dia e até a próxima oração.